Faz-me entender quem eu sou pra você Abro o coração, sem reservas me entrego Sei que a tua voz cessará medo em mim Mostra quem tu és e enfim me encontrarei Em ti, Jesus, sou completo em teu olhar Estou seguro, mas não vai me afogar Eu encontrei o meu lugar em ti, Jesus Sou completo em teu olhar Estou seguro, mas não vai me afogar Em meio às ondas vou dançar o ar